Boa tarde, nosso último encontro no livro do Kellogg, nós paramos aqui nesse capítulo. Esse slide, ele é um adendo, tá? Pra gente facilitar um pouquinho a entrada no capítulo aí. Não exatamente na cabeça do capítulo, mas na parte onde a gente está, né? Esse texto é do Zoa. O Zoa é de ali aproximadamente 160 depois de Cristo, tá? Por isso a gente cita muito o Zoa, o Sefer e a Zirá, porque são textos ali muito próximos da fonte, né? Não tiveram contaminações, não tiveram manipulações. O texto diz, quando o venerável Espírito, o oculto dos ocultos, assumiu uma expressão, tudo criou em forma de macho e fêmea, visto que as coisas não poderiam ter prosseguido de qualquer outra maneira. Portanto, sabedoria a Seferá, o começo da expansão ao provido venerável Espírito, emanou como macho. E como fêmea se expandiu, de modo que compreensão ou inteligência, a terceira Seferá, dele proveio. E assim obtivemos macho e fêmea, sabedoria. Foi o pai, a inteligência foi a mãe. Então a gente tem aí o par, Cristo e Sofia. E de cuja união os demais pares de Seferótis sucessivamente emanaram. Por mais do que um texto intrigante, misterioso, somente essa passagem do Zoa tem várias chaves para o nosso trabalho. Nosso trabalho interno, nosso trabalho pessoal. Primeiro assim, cuja união, pistes, Sofia, sabedoria, inteligência, a partir destes pares, os demais pares foram criados. Então, se você prestar atenção só na semântica, pares foram criados. Não existe Isete sem Geburá, não existe Netizar sem Hode. Nós nunca estamos em um Seferótis dessa isoladas. O que nós temos são elas desequilibradas. E hoje, no nosso próximo encontro do Aurora Nascente, a gente vai ver uma raridade no texto do Jacob M, ele sendo um pouco mais explícito. E a gente vai notar isso, que não existe essa separação. O que tem é um desequilíbrio. As propriedades de Roquimá ou de Biná, mais, como ele diz, acaloradas, mais exacerbadas pelo fogo. E assim é com todas as outras seferotes. Então, o segredo vai estar sempre em reencontrar esse equilíbrio. E outra chave é que nós temos uma propriedade positiva e uma negativa. Um macho e um fêmea. E qualquer uma das duas desequilibradas é um desequilíbrio. O positivo não quer dizer que é bom e o negativo é ruim. Qualquer uma dessas seferotes desequilibradas é ruim. E daqui, se você olhar e a gente foi buscar esse texto no Zoa, Biná é a mãe. Mará. Mariá. Tem toda uma relação com Maria e com águas, né? Águas superiores, que lá no Gênesis foram separadas das águas inferiores. Malkuth, que é a pequena mãe. Então, a gente vai encontrar aí na expressão a grande mãe. As águas superiores. E em Malkuth, a gente vai encontrar a expressão pequena mãe. Então, bora dar uma olhada aqui no texto do Kellogg. O GAR de ZON são vasos de doação. Eu separei aí, eu redesenhei aí os gráficos, né? Para dar uma ideia melhor. Vejo que é a partir de Biná que os outros pares são gerados. E os ZAT de ZON são Kellins de recepção, são vasos de recepção. Então, nós temos aí essas duas zonas, e essa segunda restrição, bem no parça, separa a região do GAR e do ZAT, ou seja, a parte egoísta da parte altruísta, a parte de recepção e a parte de doação. O AHP, né? Tem que se acostumar aí com essas siglas aí que o Leitman criou, né? O Kellogg é discípulo dele, né? São vasos de pura recepção para si mesmo. São os vasos, a parte mais egoísta, aquela parte de Malkuth. Mas quando a luz superior alcança o parça e tenta atravessá-lo, o mundo de Nekudim quebra-se. O Rosh, né? A cabeça de Keté, né? E o Rosh, a cabeça de Abba, né? Abba e Mar permanecem, pois as cabeças não se quebram. Ele está falando aí de Biná e de Hockmar. Só que aí ele está considerando as infinitudes, né? Ele está considerando a árvore completa, né? A gente não está olhando, digamos, só uma árvorezinha, né? Está olhando a árvore completa, as dez infinitudes. Mas o Zon, isto é, o Guff, né? O corpo, né? Quebra-se completamente. Ambos acima e abaixo do parça. Agora há 320 partes quebradas. E 32 partes, né? O Levi e a Arrabev, são impossíveis de corrigir. A gente viu isso no encontro passado, né? Inclusive, também encontramos algo parecido no Aurora Nascente. E aí temos essas 288 partes sujeitas à correção, né? Isso parece uma bobagem, mas se você meditar bem e descobrir um pouco, né? Disso no seu processo, você vai ver que inclusive você mesmo, né? Mas a gente observa muito isso, por exemplo, na maçonaria, né? Os irmãos querem passar uma vida brigando com as perezas, né? Para polir a pedra. E as perezas que nunca serão polidas, né? Porque tem partes desses vasos, dessas vestes de luz, né? Desses quelinhos, né? Que não podem ser corrigidos porque fazem parte de mau culto. A gente ouve assim... Eu não estou criticando ninguém, eu não estou menosprezando ninguém, mas é porque falta mesmo um desejo de investigar, um desejo de constatar, um desejo de questionar, porque são psíquicos, né? ou hílicos. A única forma de você adquirir sabedoria é questionando. Você obtém conhecimento. Você pode decorar todos aqueles livros ali atrás, mas vai ser um conhecimento. Vai ser cultura. A única forma disso se tornar sabedoria é você questionar, né? O questionamento ele é chamado de a faca de amolar a fé, né? Uma expressão muito antiga, né? Quando você questiona, você amola a fé, porque é nessa busca, nesse processo que você faz com que esse conhecimento seja utilizável, né? Isso seja algo que te ajude na cena, não seja um simples alimentado intelecto, né? Então, a gente vê, por exemplo, olha, eu não estou menosprezando, mas eu vejo muito. Ah, e tem que acabar com o egoísmo. Não acaba. O egoísmo está dentro dessa característica, dessas 32 partes que não podem ser corrigidas. Se você eliminar o ego, está morto. Não tem como eliminar o ego. O ego, ele não é você, mas no processo você ter um corpo animado, uma animicidade, o ego vem junto. você entender o ideal que você chegue nessas conclusões, estudando, buscando e tal, mas você entender ao menos isso, o problema é que ele está no centro, ele está no comando. Tem que dar, digamos, um jeitinho de afastar ele um pouco para o lado e dar espaço para essa mente que foi criada para perceber o abstrato, para perceber o outro mundo. Enquanto o ego está no centro e não é um egoísmo, o egoísmo é só uma das doze manifestações do egocentrismo. O problema é o egocentrismo, o ego no centro da sua vida. Então, esse texto do Kerrigan está mostrando esse processo. Eu melhorei o gráfico, eu desenhei ele melhor, se você olhar o texto dele completo, olhar o gráfico dele, você vai ver que na montagem que eu fiz eu explico mais. Então, olha, nós temos o nível roxo, se você olhar lá o texto, o texto está resumindo, eu resumi aqui no slide, você tem a parte da cabeça, tem a parte do corpo, etc. Se você olhar, a árvore, você tem o nível do rosto, o roxo, a cabeça, o nível do tórax, o tóx, o tóx, o tóx, é uma pronúncia que eu não consigo fazer em hebraico. Abaixo do tabu, que é o umbigo, você tem o sofre, a parte inferior. abaixo do tabu, o local dos desejos mais fortes, onde todas as tradições antigas, religiões antigas, atribuem os desejos inferiores, as emoções inferiores, tudo ligado a essa sexualidade animal, extintiva de reprodução, está ligado a essa parte, abaixo do umbigo, ou seja, está ligado aos chakras inferiores. Então, abaixo do tabu, o local dos desejos mais fortes, o nekudonissag, enche o galgatá com a luz de raçadinha. Estes prazeres se difundem sem restrição para qualquer desejo do parte superior. Ou seja, a partir daí é que a confusão começa. Todos os desejos são, todo o corpo de desejo são gerados a partir desses centros de energia. Se você observar uma criança que teve oportunidade, pode ser que lembre de alguma coisa, e quem estiver tendo a oportunidade observe nesse crescimento, como a criança ela tem um corpo de desejo muito sutil. Ela não tem grandes desejos. Ela simplesmente existe. Esse corpo de desejo é criado principalmente pelos pais, mas envolve tudo, envolve todo esse mundo material. eu vou falar com as minhas palavras, vocês talvez até achem engraçado, mas é porque se eu for contar historinha bonitinha a gente perde tempo. Os rabinos, eles falam, eles perguntam assim, eu estou traduzindo para o cearei, está certo? já vi um burro chorando porque a burra largou ele e foi embora? Nunca viu, né? É porque ele não tem um corpo de desejos, ele não tem um corpo psíquico, assim como uma criança não tem. a criança ela é pura natureza, ela é pura ela não sabe nem aonde está, né? Se você tiver tido a oportunidade ou está tendo, observe que esse corpo de desejo, esse corpo psíquico, ele vai sendo criado e principalmente nessa nossa sociedade esse corpo de desejo não está ligado a só consumismo, obviamente, né? Mas principalmente nesse sociedade mais moderna, né? As crianças já são acostumadas a, já são treinadas a querer, né? Chega uma amiguinha com um iPhone no colégio, aí aparece em casa querendo um iPhone também, porque a amiguinha tem, né? O tênis, uma roupa, amiguinha, eu lembro lá das amigas de Belo Horizonte lá falando da criação dos fios lá, né? As amigas usavam sainha curta, queriam usar também, disse, não, não. Aquelas sainhas são curtas demais, né? O pai e a mãe querendo dar algum conceito, né? De autopreservação, né? você vê que o entorno todo vai te conduzindo no desenvolvimento desse corpo de desejo, desse corpo psíquico, que é a nossa grande barreira, esse corpo de desejo, esse monte de quereres, você olhar bem, né? Todos os nossos problemas, sejam quais fores, eles nascem por causa de um querer, de uma vontade, né? O doutor Paulo Tavares lá na medicina antroposófica, ele fala muito isso, eu já falei pra você, toda vez que você põe uma vontade em movimento, você desarmoniza. Desarmoniza essa harmonia, vai buscar um novo equilíbrio, às vezes demora mais, às vezes demora menos, né? Mas vai buscar um novo equilíbrio, um novo nível, um novo patamar de harmonia, né? Mas toda vida que você põe um desejo, uma vontade em movimento, você desarmoniza, não interessa o que é. Pra você, pode ser a coisa mais voluntariosa, ou bondosa, né? Mas quando você põe um desejo em movimento, você desarmoniza. E aí, antes de começar a gravação, vocês perguntaram por um amigo aqui do grupo, né? de jeito no amigo, colocou uma vontade em movimento, desarmoniza. E até essa novo patamar se harmonizar, se tiver muito ego envolvido no meio, né? Ego sempre tem, né? Mas se tiver demais, essa harmonia pra nós vai ser alcançada só numa cisão, numa separação, né? É o único jeito de equilibrar as coisas, né? Porque não consegue ficar desarmonizado o tempo todo, né? Não tem quem aguente. Então, olha, abaixo do tabu, abaixo do umbigo, né? Principalmente três chakras, né? Chakra, a região do umbigo sexual e o chakra raiz, né? São os locais de onde nascem esses desejos mais fortes. Nós não estamos falando apenas de desejo sexual, porque é muito estigmatizado isso, né? Principalmente pela igreja, mas não só isso, né? Todo tipo de desejo. E é a partir daí que todo esse desejo se difunde para toda árvore, né? Sobe como se fosse uma seiva que alimenta essa árvore, né? Essa é a linguagem do Jacobeme, né? A partir daí da raiz, né? Sobe e alimenta toda a árvore. Então, todo o resto nasce daí. O reino conhecido como Nekudim, né? O Lanhar Nekudim, né? O mundo de Nekudim, né? O mundo de pontos manchados, é um dos muitos mundos espirituais, né? Descritos pela Kabbalah, como parte da ordem de desenvolvimento na criação. Nekudim é o segundo dos três estágios a partir de Adancário. Você tem Akudim, Nekudim e Berudim. Trata-se do significado esotérico da criação de Jacob dos rebanhos de Labão em Gênesis 30. Depois deu uma lida em Gênesis 30. Em Nekudim, a Sefirot se manifesta como dez luzes em dez vasos isolados em forma de ponto, sem interação. Isso corresponde a Olan Hatauku, o mundo do caos. O arquétipo da desordem na criação precipitando o chevirá a Raquelin, a quebra dos vasos. Olha, não sei quem aí já teve a oportunidade de conversar ou de assistir uma palestra. Você pode ver isso com o Divaldo Franco, por exemplo, mas todas as pessoas que têm uma visão astral, que têm um olho, que enxerga aquele corpo astral que a gente já descreveu, ele vai falar desses buracos na aura. Esses pontos manchados é disso que está se falando aí, é só a linguagem que parece estranha para nós, mas não é. Esse caos, essa desordem, esse desequilíbrio desses chakras, esse corpo de desejo muito inflamado, colérico, como fala o Jacob M, cheio de buracos, cheio de pontos. À medida que você vai construindo as novas vestes, que essas vestes vão se realinhando, trocando as cores turvas pelas cores mais brilhantes e definitivas, esses pontos vão diminuindo. Olha só o comentário do Leitman a respeito do mundo de Nekudin, ele se refere a lutar com o ego como uma espada de papelão. era o que eu estava falando agora há pouco, era passar a vida querendo brigar, querendo polir arestas da pedra que não vai conseguir, porque não sabe nem com o que está lindando. Então, não há como transformar esse conhecimento em sabedoria sem questionar, sem buscar, sem investigar. Se você aceitar tudo, você cristaliza tudo isso e vira uma biblioteca ambulante. Seu mental concreto pode ser até maravilhoso. o cara sabe falar de cabalá, de herbertismo, de maçonaria, de rosa cruz, de história, de bíblia, de tábua de esmeralda, de zoroastrismo e tal, mas não passa de uma biblioteca. Olha só o que o Leitman fala aí. Pergunta, por que o mundo de Nekudin se quebrou? O mundo de Nekudin fez um erro de cálculo. Ele pensou que ele poderia gerenciar o recebimento de toda a luz infinita do final da correção para doar, mas falhou uma vez que inesperadamente começou a sentir autogratificação. Ele nem mesmo compreendeu que existiam tão profundos desejos nele e contra ele. Tal luz elevada tais imensos prazeres. Acontece que tudo que foi feito antes foi feito pela força da luz ou sua força de doação que preenche você. Nunca foi sua decisão. Simplesmente ele foi dado no seu nascimento. Agora, pela primeira vez, sua própria natureza vem a superfície. Afim de corrigir os quebrados, o mundo da correção é criado. Esse mundo é Olan Hazilu, o mundo da correção. As rechimô, as lembranças, as memórias da quebra de todas as 320 partes ascendem até a cabeça. Cabeça de Saga. No início, a cabeça de Saga seleciona as partes mais puras. São as partes mais luminosas com respeito à capacidade de serem corrigidas. Esta é a lei da correção. Dois pontos. Primeiro, as partes mais fáceis são corrigidas. E depois, com a ajuda delas, as partes seguintes são trabalhadas. Fora dos quelim corrigidos, o xe de Saga, a cabeça de Saga cria os partes do fim do mundo de Hazilu. Similar um pequeno mundo de Nekudim. Então, está aí resumindo o pequeno mundo de Nekudim. A gente já viu essa separação de as cinco partes da aula. Primeiro, o Keter do mundo de Hazilu, também chamado Atik. É onde fica chato mesmo, mas para forçar mesmo o buscador. Por que que não chama Keter de Hazilu que é mais fácil, tem que dar um apelido? Pois é, é o Atik, é o que a gente tem. Okimak, também chamada de Arequim Pim. Terceiro, que é Binak, também é chamado de Abavei Mar. O quarto, que é Zé Ampin, que são as seis sefirot de construção, de Isélia até Iezô. E a quinta parte, a parte de Malkuth, também chamada de Nukvah. Adianta reclamar dos nomes do Leitmanão. Eis como isso acontece. As Rechimô, as lembranças, eu mandei uns postos para vocês um pouquinho sobre as Rechimô. As Rechimô dos estágios corrigidos levam os pelinhos quebrados a atrair o Almarquif. Lembra? A luz circundante? Aí ela começa a penetrar. Porque por sua vez separa Galgatar Vé Einaíndo a HP. A HP é Iná, Zé Ampin e não, não é Zé Ampin e Malkuth, né? Levando-a à espiritualidade. Enquanto que a HP permanece e espera a sua vez para a correção. Depois de um mundo de Azilut corrigir todos os quelinhos de doação, Malkuth do mundo de Azilut acende até Biná, isto é, sob a cabeça do mundo de Azilut. Olha, sob a cabeça do mundo de Azilut. A rocha do mundo de Azilut é a Ti, Arikampin e Abavei Mar. e lá Malkuth executa as seguintes ações. O primeiro Zivug, né? É no nível dois do desejo, criando Olan Beriá. Segundo Zivug, é o nível um de desejo, criando Olan e Ezirá, são aquelas fases da luz, né? A gente já falou daquelas fases da luz várias vezes, E o terceiro Zivug, nível zero do desejo, Aviut Schorach, Aviut Aleph, Aviut Beite, Aviut Gimel e D'Aleph, né? A gente falou daquelas cinco que dá luz ao mundo de Aziá. Esse Zivug, ele faz esse acoplamento, esse é aquela figurinha da Blavats, isso é que é boa de entender isso. Infelizmente, eu não dei uma lida aqui, eu cheguei atrasado, senão eu tinha colocado. Mas se você lembrar daquela figurinha da Blavats quando a gente estudou a Pistosofia, mundo material, mundo espiritual, o círculo maior, mundo material, o círculo inferior, o círculo central para fazer o meio de campo, e surgem aquelas conexões, aquelas intercessões, se você der uma olhadinha lá nos slides do Pistosofia, são o Isivu, são as partes que conectam esses mundos. Se você olhar lá, você vai ver que o ego está bem na conexão dos três. três. A ascensão até binarco, até o mundo das águas superiores, até o mundo da Virgem, da Maria, move o mundo de Asilute, dois níveis para cima, movendo por sua vez tudo abaixo dele, dois níveis para cima também, sobe tudo, e tudo se move em conjunto, tudo um bloco. Difícil a gente conversar assim, mas você faz uma correçãozinha, eu vou dar um exemplo bem tolo, não é, mas é verdadeiro. Você dá uma corrigidazinha na alimentação, tira certas certos alimentos do seu metabolismo, você vê que progride um bocado de coisa. É um bola de neve, não é? Só que essa bola de neve, ela não rola só para baixo, não é? O processo inverso também, você volta a um hábitozinho anterior, né? Daquela pessoa antiga, vários processos também desencadeiam duas etapas abaixo, não é? Parte surfe de Malkuth, do mundo de Asilute, olha, está lá em cima, não é? Essa dificuldade nossa, de estar aqui conversando e tal, é porque ele está falando do mundo de Asilute, né? Vai pro topo da árvore, já fica mais difícil a gente conversar, não é? É só pra seguir o livro mesmo, tá? O parte surfe de Malkuth, do mundo de Asilute, que está nesta ascensão, equivalente a Binar, que é Abba, Veimar, né? Pode criar ou dar a luz. O resultado dessa ascensão é que o mundo de Beliá nasce a partir de Malkuth, de Asilute, e ocupa um novo local. Isso aí é aquela, quando a gente viu os pedidos de socorro da Pistosofia, os treze cânticos, né? A gente verteu a, os capítulos do livro, começou pelos cânticos, né? Aquele terceiro cântico onde você se move em direção à luz, mas você precisa de uma ajudinha da luz, porque senão você não passa dali sozinho, né? Aí você apela para a Virgem Maria, a Virgem Maria é Binar, é essa Abba, Veimar, é essa água superior, né? É por isso que o batismo está conectado nessa água, né? Ou e superiores. O resultado dessa ascensão é que o mundo iberiar nasce a partir de mau culto de asilos e ocupa um novo local. Então, sem esse processo acontecer, você fica só movendo uma vontade racional, né? Uma vontade do quaternário inferior, aquela vontade mesmo ligadamente concreta, né? E em vez de Zé Ampin, a sefirote de construção do mundo de Asilute que ele deu à luz, o recém-nascido está geralmente um nível abaixo de sua mãe. embora eu acredite que muitos de vocês fiquem confusos com essa 70% do texto são expressões que a gente ainda não fixou e tal, mas você sente o cheiro de que está todo mundo sempre falando da mesma coisa, né? Esse o Kellogg, o Leite, né? Tudo rabino, judeu, né? Muitas vezes monistas até, né? Eu acho o Leite bem monista, né? Você vê que eles estão falando do mesmo processo, sempre do mesmo processo. E após isto, o mundo de Zirá é trazida à vida. Suas primeiras quatro sefirot, ou seja, sua parte superior, ocupa agora o lugar do mundo do mundo de Asilu. Isso é basicamente o processo de batismo. Agora, você está com aquela condição de progredir na senda, né? Sem a linguagem a linguagem é ruim, mas, digamos, sem ser visto, sem ser enxergado no mundo astral. É o que a gente almeja, né? Só que, de uma forma, esse objetivo é alcançar isso de uma forma consciente. Nesse estágio, ainda não é consciente. Muitas pessoas até se batizam, nem sabem. mas o objetivo da senda é você ir ficando cada vez mais consciente desses estágios. em sua parte inferior, as seis sefirodes inferiores, né? Quer dizer, ampim, estão localizadas na posição das primeiras sefirodes, o lugar do mundo de Beriá. E o próximo mundo de Asiá, o mundo mais denso, cobre metade do mundo de Beriá e metade do mundo de Asiá. aí, chefe, só vai desenhando. Se conseguir montar esse quebra-cabeça só na mente, aí você não dá conta, né? E as quatro sefirodes do mundo de Asiá e as dez sefirodes do mundo de Asiá permanecem vazias. os vasos não se preenchem. Esse lugar vazio é chamado Madorah Clipode, a seção das castas. Você vai ver muito na teosofia essa expressão das castas, né? E no Espiritismo, por exemplo, muito daquelas interações mediúnicas são interações com Espíritos? Não, são só com essas cascas, né? Por isso, aquela confusão mental que se descreve muito do que é dito como Espíritos, mas não são Espíritos. A maioria nem são. São só cascas mesmo. Ó, todo esse texto tá descrevendo isso aí. Se você for varrendo essa figura, dei uma melhoradinha nela aí, é a que tá no livro, mas eu desenhei de um jeitinho diferente aí, né? Se der uma fizer um esforçozinho aí, vai melhorar muito o entendimento do que é o batismo, tá? Se você se sente um pouco confuso agora, entenda que há uma diferença entre o local onde estes mundos estavam durante a sua criação e onde estão agora. Será mais fácil encontrar o seu caminho se você fizer uso dessa figura. E aí, eu não posso fazer por vocês. Olha, isso aí tudo está abaixo do umbigo, são aqueles corpos de desejos inferiores, tá? Fim da lição. Olha, que deu certo, em cinco para as cinco. A gente tem um terceiro grupo de slides, né? Que a gente pega no próximo encontro. Vou parar por aqui.